Quase 11 minutos e segundo tempo. Ali o Cláudio. Misael pro Cláudio. Vai arriscar dali mesmo. Cláudio, é gol! Gol do Brasil! Valeu, Cláudio! É gol do Brasil! E que golaço de longe! Cláudio Vink, lateral do Internacional, pegou com efeito. Vamos ver, vamos acompanhar. Ele olhou pro gol e mandou uma bala. A bola quicou na frente do goleiro. E aí, é bola na rede. Olha como ele dá aquela espiada pro gol. O Bogado nada pôde fazer. Cláudio, a bola quicou e matou o goleiro paraguaio. Dois para o Brasil, Cláudio! Zero, um para o Paraguai. Dois para o Brasil, um para o Paraguai.